Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal. Gente, estou aqui para fazer um vídeo mostrando para vocês, como sempre, alguma coisa limpando a minha casa, né? Primeiramente, quero pedir desculpa pelo nosso nisso, logo vocês vão entender, com o decorrer do vídeo vou explicando. Bom, eu vou arrumar o meu armário, tá? Então, eu vou fazer tudo aqui com vocês, vou tentar evitar cortar o vídeo, tá bom? Então, eu vou, primeiro vou pegar um paninho ali, ai gente, peraí, vou pegar um paninho aqui, para eu poder limpar mesmo. Ó, vou pegar o paninho, deixa eu pegar aqui um álcool. Ó gente, aqui está o álcool, se eu não mostrar a marca para vocês, não é porque vocês nem podem. Agora, eu vou tirar tudo que tem aqui no meu armário, tá? Tá vendo? Bom, vocês vão, agora vocês vão ver tudo que tem, vocês vão entrar no meu armário. Ainda tem umas coisas que eu preciso comprar, que é coisa, gente, eu preciso fazer uma dieta aqui, porque tá feia a coisa. Eu não sei se vocês conhecem, gente. Ai, eu vou até virar a marca, porque a gente não sabe se eu posso mostrar, né? Eu ponho uma caixa aqui, porque é tudo o peso aberto. Acho que eu vou colocar uns vezes aqui na caixa. E aí, eu vou pegar um paninho aqui na caixa aqui na caixa aqui na caixa aqui na caixa aqui. Ó, agora eu vou limpar aqui com o álcool. Mas eu não falo nem porquê se passa álcool, porque, gente, não vou. Nossa, eu vou dar nada. Eu não vou passar com esse tirado aqui, porque é coisa de comida, né? Então, vai mandar. As coisas que são, até algumas coisas eu vou pegar daqui de cima. As coisas que são de dieta, tá? Tem umas coisas que eu vou pegar, inclusive, eu não esqueço, que é essas castanhas, assim, essas coisinhas, que, nossa, me ajuda bastante. Pra fazer uma caixinha, né? Ó, vamos lá, então. Ó, aqui eu vou pegar aqui. Ó, peraí, gente, que eu vou pôr as pistas de dieta. Tem umas coisas que eu vou ter que fazer faltinho de vidro, porque tá caindo na caixinha, mas não vai ter jeito. Vou jogar tudo no chão, depois eu vou passar fã. Então, vamos lá. O que é de dieta aqui? Esse, de dieta. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui eu vou pôr na caixinha. Esse aqui, olha. Esse aqui. E aí, tem esse outro aqui, ó. Esse aqui. É... É... O que eu vou fazer aqui? Nossa, gente, alguma coisa caiu aqui. Gente... Peraí. Oi, gente. Ah, descobri. Eu queria... Ui! Quem gosta de sopinho de quireira, gente? Olha, eu... Ó, a gente faz assim, ó. Também. E fecha com elástico. Entendeu? Aqui, como caiu bastante coisa, ó. Pra você ver, ó. Disse tem que sempre andar um dia pra organizar com isso. Mas, gente, ó. Como vocês podem ver. Olha o caderno dessa forma aqui. Tá louca, né, gente? Tá bom. Ó, eu venho. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Aqui eu vou pôr as coisas que são... Então, a gente tem que ver aqui. Aqui eu vou passar aqui. SACHE. E aí, aqui. Você tem, ó. Aqui. 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 O tomate. Ai gente, tanta coisa, a gente já tá perdido, né? Vou pôr essas coisas aqui, sachezinho. Agora vou pôr óleo aqui, ó, no cantinho. Vou pôr essa aqui. Aqui. E o ar. Usei. E esse aqui. Ai gente, essa é uma coisa. Ó gente, então eu vou mostrar pra vocês como que ficou aqui o meu armário. Arrumadinho, tá? Só falta agora desidão que eu vou colocar esse aqui. Porque, ai, não sei se coloca por aqui em cima ou não coloca. Tá, então eu vou mostrar. Ó, então estamos aqui. Ali, ó. É, as coisas tipo assim, não é de dieta, mas sim. As coisinhas que eu coloco se eu precisar fazer alguma coisa de dieta, né? Ali é milho, essas coisas assim. É molho de tomate. Tem até coco ali. É aqui. Aí eu coloquei o chá ali. Ali é a chia. Daí lá é os produtos que estão fechados, né? Que tá fechado ainda. Aqui, ó. Esse aqui é os que tá aberto. Deu o passo elástico. Aqui são as latas. Daí lá no fundo eu deixei ali um leite. Que eu só tô em um leite. Quase um tom leite. E eu deixo aqui os papéis, tudo. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Agora é terminar de limpar aqui. Limpar o chão. Mas eu não vou gravar porque vai demorar um pouco. E tá bem de noite. Já são nove horas. Daqui a pouco eu vou ter que fazer outra coisa. Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.